olá pessoal tudo bem com vocês pessoal bem vindo ao canal mundo compartilhado hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha plantação de milho aqui ó a casa está lá em cima vou começar a colocar as portas e janela iniciar o reboco e também o plantio uma nova plantação de milho aqui ó e assim essa plantação de milho aqui eu quero pegar em torno de uns 10 sacos de milho pra mim poder estar alimentando as galinhas ou seja os pintinhos os frangos do galinheiro que eu vou estar fazendo aqui na minha propriedade você que não é inscrito no meu canal se inscreva compartilhe nossos vídeos vai ter vídeos diversos aqui na minha propriedade ou seja o que eu vou estar fazendo nela e também vídeos de sítios e fazenda venda na minha região vou mostrar um pouco é só um breve vídeo pra vocês verem como está a minha plantação de milho na minha propriedade e vou falar novamente quem planta colhe isso é fato acompanhe essas duas imagens aí do meu milharal é só um breve vídeo estou aqui na minha propriedade vou mostrar pra vocês agora a plantação do milho amanhã e amanhã tem um videozinho estou preparando um vídeo aí de uma propriedade muito boa a venda aqui na minha região então você que está chegando agora vou falar novamente se inscreva no canal ativa as notificações que para toda vez que eu fizer um vídeo aqui você receba aí e aqui pessoal vai ter vídeos diversos como falei de propriedade esses sítios, chacras e fazenda venda na minha região e são preços que se encaixam em todos os tipos de bolsas tá bom? acompanhe essas duas imagens do meu milharal aí o milho está quase bom assim vou deixar secar né esse milho vai se secar aí no pé mesmo depois eu vou fazer todo aquele processo de beneficiar o milho pra vocês vão ver nos próximos vídeos aí o que vai acontecer com esse milharal ali quanto ele vai me render de milho acompanhe as imagens aí, vamos juntos olha pessoal a plantação de milho aí é um milho chamado é aqui a gente chama de catetinho não sei como é que a variedade de milho pra cada região tem um milho híbrido que já plantei também entendeu? essa mangiocazinha aqui ó foi plantada é pé de abacate aqui ó mamão e aqui está o milho ó milharal aí ó então brevemente eu vou estar colhendo esse milho e vou estar mostrando pra vocês o resultado né? da plantação ó olha o milho como é que está aqui ó tá verdinho ainda mas aos poucos nenhum tipo de adubo o único adubo que eu utilizei foi o calcário que fiz a correção do solo né e aí eu plantei a semente e nasceu não adubei com mais nada aí foi o tempo que tomou conta e deu esses belos essa bela plantação de milho aí imagina se eu tivesse adubado ela aqui ó o pezinho de dendê ó deixei ele aqui que brevemente ele vai estar dando os cachos de dendê e é através dele que eu vou estar extraindo o óleo do dendê pra quem não conhece o óleo do dendê pra quem não conhece o óleo do dendê quando você vem na Bahia aqui comer acarajé o verdadeiro acarajé é feito feito no óleo de dendê esse peito de dendê aqui ó a plantação tá bonita pessoal bonita mesmo a melhor coisa do mundo é você ver uma plantação feita com todo cuidado e vê ela assim produtiva uma produção realmente que você sabe que foi feita com o maior cuidado vai ter um resultado positivo como eu falei pessoal só foi um breve vídeo mostrando a plantação de milho aqui esse milho tá quase pronto quase bom pra se for consumir ele verde né fazer pamonha candica ele já tá quase bom porém não espera mais um temposinho pra ele secar no pé aí e fazer como eu falei beneficiar o milho pra que eu possa mais tarde tá dando pra minhas galinhas o galinheiro que eu vou estar fazendo lá em cima vou pegar em torno de 300 500 galinhas poedeiras você que não é inscrito no canal acompanhe aí ó pra você ver se inscreva no canal pra você acompanhar a evolução da construção desse galinheiro que eu vou estar fazendo aí um galinheiro padronizado baixo custo mas bastante eficiente tamo junto e até os próximos vídeos e você que tá chegando agora se inscreva no canal dá essa força aí ó deixa o seu like isso fortalece bastante o nosso canal e não custa nada pra você até os próximos vídeos seja bem vindo ao canal Mundo Compartilhado é o Mundo Compartilhado compartilhando tudo com vocês tamo junto pessoal e aí